Em seu soroço Senhor da eternidade Eterno Pai Fizeste tudo bem Oh grande Rei De luz e majestade Enches dos céus Que as Tuas mãos sustentam A criação proclama a Tua glória As santas leis O Teu divino amor Enquanto então Há o hinos de vitória Os coros de anjos Tão do Teu louvor Jesus a Ti Pertence a divindade Do Criador O Verbo é Estúe a lei Na cruz morre Este pela humanidade Mas ressurgir Este Omnipotente Rei Orou a Trono Glórias Tu deixaste Por redentar Quiseste a expiação Pois houve as vozes De quem Tu salvaste São aleluias Aleluias pela redenção Dos altos céus Espírito divino O pão és Tu E sigo instruidor Ao Teu clarão Do seu eterno destino E nossa fé É brilhão com fulgor Aleluia Glória a ser levados Doutrina o Deus O Senhor É brilhão com fulgor Amém E a Ti, Senhor As faltas confessamos Vem perdoar Vem conduzir Amém Aleluia Glória a celebrar Doutrina o Deus Deus É brilhão com fulgor Amém E a Ti, Senhor As faltas confessamos Vem perdoar Vem conduzir Amém Eu Amém 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 Amém